Mudar um pouquinho de assunto, termina na próxima sexta-feira o prazo para quem tem dívidas com a Prefeitura de Rio Preto e está querendo fazer uma renegociação, né? Começar em 2018 com tudo em ordem. A repórter Carla Esquizato está na Prefeitura e ao vivo tem os detalhes para a gente. Carla, bom dia para você. Como é que está a procura? Tem muita gente procurando ou ainda o povo não foi atrás? Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A procura tem aumentado a cada dia, viu? Até agora foram renegociadas mais de 22 milhões de dívidas com a Prefeitura. Eu estou com o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua. Secretário, hoje então o senhor falou que também a procura aumentou e tem bastante gente para fazer renegociação. Bom dia. Conforme vai se aproximando a data final, as pessoas e empresas estão vindo em maior número, né? Isso é o que está ocorrendo. Já atendemos ao longo desse período em torno de 3.200 contribuintes. E qual que é a dívida que mais está sendo paga durante esse período? Em volume de pessoas é o IPTU, né? Agora em volume financeiro vai ser com certeza o ISS. O prazo vai até sexta-feira, né? Vocês pretendem atingir aí 10% do total das dívidas ativas com a Prefeitura. Se não atingiu, vocês pretendem prorrogar ou não? Não, não estamos conversando nem estudando essa possibilidade. Nós pretendemos atingir em torno de 10%, um pouco mais, um pouco menos, de um volume de 1 bilhão, vai dar em torno de 100 milhões de reais. Mas é importante também que quem tem dívida com a Prefeitura procure o quanto antes, né? Seria bom, porque o volume de pessoas está aumentando, demora um pouco mais para atender. As pessoas têm que compreender que no poupa-tempo também tem um limite humano, é uma demora normal para fazer todos os processos. E as pessoas deixando mais para o final, elas vão demorar um pouco mais a serem atendidas. E precisamos que eles tenham consciência disso. Tá certo, secretário. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Só lembrando, então, que quem tem uma dívida com a Prefeitura, é só procurar o poupa-tempo e levar todos os documentos necessários para poder fazer, então, essa renegociação. Marcelo, eu volto com você. Certo, cara. Tem que aproveitar, gente, para não deixar para a última hora, como a Carla falou, porque depois fica a fila, aí fica todo mundo estressado porque não consegue atendimento. Então, aproveita aí essa quarta-feira à tarde, quinta-feira também, para conseguir fazer essa renegociação. Obrigado pela participação, bom dia e bom trabalho.